O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar a doação de órgãos e tecidos. Neste ano, as peças publicitárias têm como foco estimular quem deseja doar a conversar com os seus familiares. Isso porque, pela legislação brasileira, não adianta deixar expresso em documento ou mesmo registrado em cartório o desejo de realizar a doação de órgãos, pois a palavra final caberá sempre aos parentes. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2020, o índice de recusa à doação de órgãos pela família ficou em 37,8% dos casos com morte encefálica identificada, que é quando cessa a atividade cerebral do paciente, momento que torna o quadro irreversível, mas que ainda permite a extração de órgãos e tecidos em bom estado. Estima-se que, no Brasil, ocorram mais de 9 mil mortes encefálicas que propiciem a doação de órgãos, mas que passam em branco pelos profissionais de saúde, precisando de uma melhora na capacitação para identificar essa condição. O Brasil possui hoje 53.218 pacientes na fila por um transplante de órgãos. As maiores demandas são por rim, fígado, coração, pulmão e córnea. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a taxa de doação caiu 26% em 2020, se comparado a 2019. Essa queda foi observada para todos os órgãos e tecidos. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.